Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 1 de fevereiro de 2017 e vamos fazer hoje aqui uma reflexão sobre o tema Jesus ensina a amizade e o respeito ao próximo. Primeira coisa que eu te digo é que se alguma coisa que você ouvir nesta palestra que eu estiver te dizendo estiver em desencontro ou em desacordo com aquilo que o próprio Jesus ensina considere errado o que eu te disser, tá certo? Eu também estou sujeito ao erro, ao engano. Se alguma coisa que eu te disser estiver em desacordo, em desencontro ao que o próprio Senhor Jesus ensina considere errado o que eu te disser, tá certo? E a segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não é para que se pense que é para outra pessoa, é para julgar outra pessoa, nada disso. Tudo o que eu digo aqui é para você fazer uma reflexão para com você mesmo, tá certo? Nunca devemos julgar o próximo, nunca devemos fazer um mau pensamento do próximo. Se o próximo faz alguma coisa que nós não consideramos correta, cabe a nós perdoarmos ao próximo, tá certo? Não julgá-lo e orar a Deus por ele. Esta palestra, portanto, se destina a você mesmo, tá certo? Se você acredita que o que eu te disser aqui, o que você vai ouvir aqui hoje, está correto, e você já vem praticando, beleza, continue assim, continue praticando, para que possamos sempre estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Mas, se por acaso, alguma coisa você ainda não está praticando, não está fazendo o que você ouvir nesta palestra, e você acreditar que é correto o que eu estiver te dizendo, então, cabe a você se corrigir, a você fazer o correto, aquilo que Jesus ensina, tá certo? Para que possamos estar diante de Jesus e diante de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus e de Deus, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não se destina para os outros. Esta palestra é uma palestra para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Esta palestra é, portanto, para você. E a nossa reflexão de hoje vai se basear no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, aquilo que encontramos no capítulo 5, dos versículos 21 a 24. Repetindo, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 24. Vamos ver, então, o que Jesus nos diz aqui em Mateus 5, 21 a 22. É Jesus dizendo, tá certo? Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Vamos começar a nossa reflexão, então. Olha só como que Jesus começa dizendo, aqui em Mateus 5, versículos 21 a 22. Jesus dizendo, Ouvistes que foi dito aos antigos, Não matarás, Mas qualquer que matar, será réu de juízo. Então, veja só o que Jesus está dizendo. Ele está se reportando a um dos mandamentos, dos dez mandamentos, que é não matar. Então, Jesus está dizendo que aquele que matar, será réu de juízo, tá certo? Na sequência diz, Eu, porém, vos digo que, qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está acrescentando uma coisa a mais. Ele está dizendo que qualquer pessoa que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, seria uma coisa, semelhante aos dez mandamentos, seria você, é, 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 se encolherizar contra o seu irmão, tá certo? E na sequência, E qualquer que, disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. Veja bem, Sinédrio, era um colegiado local, que existia, ali na comunidade. Raca, era um comportamento muito horrível, muito feio, muito desdenhoso, que a pessoa pronunciava a palavra Raca, e cuspia, e virava a cabeça para o lado, contra um próximo, tá certo? Então, era um comportamento muito desdenhoso, muito horrível, e está dizendo aqui, então, E qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. E na sequência, vem, E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, esta última afirmação de Jesus, olha só, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno, É uma afirmação que, eu acho que para muita gente, vai ser uma surpresa que isso esteja no Evangelho, Mas está aqui, no Novo Testamento, tá certo? Em Mateus, tá certo? Encontramos todo esse trecho aqui, em Mateus 5, versículos 21 a 22, né? Jesus dizendo isso, olha só o que Jesus diz, Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, em primeiro lugar, vamos esclarecer quem seja nosso irmão. Obviamente, Jesus não está, em tudo isso que está dizendo aqui, como um irmão, Apenas quem seja nosso irmão, ou irmão de sangue, né? Ou que seja nosso irmão adotado, ou de sangue. Não é apenas isso, obviamente, quando Jesus diz, o nosso irmão, que nós devemos estar em paz com o nosso irmão, Esse irmão se refere a qualquer um, a irmã, a pai, a mãe, a filho, a filha, a avó, avô, bisavó, bisavô, Neto, neta, bisneto, bisneta, chefe, chefa, empregado, empregada, Qualquer um é nosso irmão, o nosso próximo é nosso irmão. Então, veja só que Jesus está dizendo, em todo este trecho aqui, Como que num crescente, explicando de maneira muito clara, Que, no fim das contas, quando alguém, sem motivo, se encoleriza contra o seu irmão, E chega a ofendê-lo, por exemplo, dizendo louco, ou outras barbaridades que a gente possa, a gente ouve tanto no nosso dia a dia, né? Jesus está dizendo que tudo isso tem uma penalidade, E que essa penalidade é semelhante ao, até mesmo ao matar, Que é um dos mandamentos, é não matar, tá certo? Então, Jesus coloca, o fato, de se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, O xingando de louco, por exemplo, com a condenação do fogo do inferno. Esta menção que Jesus faz, aqui, neste versículo que nós encontramos, Esta menção de Jesus ao inferno, é da máxima importância, Porque Jesus, nós temos que ver, que ele é um ser, que é filho de Deus, tá certo? E que, em hipótese alguma, nos diria uma mentira. Nós não podemos esperar de Jesus, de forma alguma, um comportamento semelhante ao do homem pecador, Que mente, que engana. Quando Jesus menciona, aqui, a existência do inferno, Ele está falando de uma coisa real, É uma coisa para nós abrirmos os nossos ouvidos, Para nós escutarmos, Para nós aprendermos e entendermos o alerta que Jesus está nos dando, Sobre a existência do inferno. Então, o que temos de fazer, Para estarmos diante de Deus, tá certo? Sem a possibilidade do inferno. Em primeiro lugar, seguir os dez mandamentos, tá certo? Nós temos os dez mandamentos na Bíblia, A serem seguidos, tá certo? Vou citar aqui alguns apenas, por exemplo, O primeiro, o mais importante, Amar a Deus, sobre todas as coisas. Outros, como não roubar, Não matar, Não levantar falso testemunho, Contra o próximo, Não desejar nada que o outro tenha, tá certo? Eu tenho uma palestra aqui, Sobre os dez mandamentos, E é muito importante, Que você se intere, De quais são esses dez mandamentos, tá certo? E também, Os dois mandamentos maiores, que Jesus diz, Que na verdade, Poderíamos dizer, Que é até mesmo um resumo dos dez mandamentos, Quais são os dois mandamentos, Que maiores mandamentos, que Jesus nos deu? Amar a Deus, sobre todas as coisas, E amar ao nosso próximo, Como a nós mesmos, tá certo? Tudo isso para, Que não, Sejamos réus do fogo do inferno, Como está dizendo, Aqui neste versículo, tá certo? Veja só, Que é, A importância que nós encontramos aqui, Em Mateus 5, Versículos 21 a 22, Como eu estava dizendo, Esse, Esse crescente de explicação, Que Jesus está dando, Sobre o fato, De nos encolherizarmos, Contra o nosso próximo, Tá certo? Até o ponto, De se chegar a dizer, Por exemplo, Louco, na verdade, Onde, Quem diz uma coisa dessa, Para o próximo, Está, na verdade, Humilhando, Está, Fazendo um desdém do próximo, Está considerando, Que somente, A sua, O seu ponto de vista, Está correto, Está, Diminuindo, O próximo, Tá certo? Então, Veja só, Que Jesus, Não quer, Podemos dizer, Que nós, Não tenhamos, Amizade, Com o nosso próximo, Jesus, Não quer, Que nós, Tenhamos, Cólera, Contra o nosso próximo, Jesus, Não quer, Que nós, Vivamos, É, Em briga, Com o nosso próximo, Jesus, Jesus, Não quer, Que nós, Ofendamos, Ao nosso próximo, Jesus, Quer, Que nós, Vivamos, De maneira, Civilizada, Está, Certo? Para que nós, É, Sejamos, Amigos, Do nosso próximo, Está, Certo? Jesus, Quer, Que nós, Vivamos, Em paz, Como, Como, Acreditamos, Que seja, O céu, No céu, Não há paz, No céu, As pessoas, Entram, Em cólera, Umas, Contra as outras, No céu, As pessoas, Se ofenderiam, Umas, As outras, Não, No céu, As pessoas, Se respeitam, Umas, As outras, Ninguém, Se encolheriza, Contra o próximo, Todos, Inclusive, Se amam, É, O que nós, É, O que nós, Raciocinamos, Do que seja, O céu, Do que nós, Deduzimos, Do que seja, O céu, Não é verdade? Então, Nós, Temos, Que fazer, Este céu, No nosso dia a dia, Aqui na terra, Em que nós vivemos, Em que nós estamos, Com o pé do chão, Nós temos que fazer, Da terra, O nosso céu, Nos comportarmos, Como nos comportaríamos, Se estivéssemos, No céu, Veja só, É, Se alguém, Chega ao ponto, De dizer, Para o outro louco, Ou qualquer, Outro tipo, De ofensa, Tá certo? É, 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 Isso significa, Claramente, Que, É, Se está, Considerando, Que o outro, Está completamente errado, É, Veja só, É, Nós, É, Temos, Que, Eu acredito nisso, Que eu vou te dizer, Tá certo? Nós temos, O nosso ponto de vista, Sobre um assunto, Sobre qualquer, Alguma, Sobre alguma coisa, Que nós chegamos a uma conclusão, De acordo, Com as experiências, Que nós, Já vivemos, Com o que nós, Já aprendemos, Tá certo? O outro, Tem a compreensão, Sobre aquele mesmo assunto, De acordo, Com as coisas, Que ele já viveu, Com as coisas, Que ele já passou, Nós não sabemos, As dificuldades, Que o outro, Já teve na vida, Não sabemos, É, Quais os problemas, Pelos quais, Ele já passou, Não sabemos, A instrução, Que ele teve, Ou não teve, Eu não estou me referindo aqui, A apenas, A instrução, É, De uma escola, De um colégio, Eu não estou me referindo, A isso apenas, Estou me referindo, A uma instrução, Que ele, É, Que a pessoa, Possa ou não, Ter recebido, É, 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 Das pessoas, Que conviveram com ele, Desde que ele veio ao mundo, Até agora, Tá certo? Então, É natural, Que de acordo, Com os ensinamentos, Que cada um teve, Tenha uma compreensão, Menor, Ou maior, Sobre o mesmo assunto, Tá certo? Então, Veja que só, Que essa ofensa, Se alguém diz para o outro, Louco, É uma ofensa, Totalmente descabida, Ou seja, Devemos, Ter, É, Respeito, Pelo próximo, Devemos ter amor, Pelo próximo, Tá certo? Ainda que o outro, É, Estivesse, É, Realmente errado, Naquilo que ele está dizendo, É, Como eu disse, Não sabemos, As coisas que ele já, Vivenciou, E o que ele aprendeu, Ou o que ele não aprendeu, O que lhe faltou na vida, Para que ele chegasse, A uma conclusão correta, Para que ele adotasse, Condutas corretas, Tá certo? Então, Nós temos que ter, É, Respeito, Para com o nosso próximo, Amor, Para com o nosso próximo, E, Sob nenhuma hipótese, Chegarmos, A nos encolherizar, E dizer, E dizer para alguém, É, Algo como do tipo, Louco, Tá certo? É, Não há, É, Não devemos, De forma alguma, É, Agir assim, É, Jesus espera, Que nós, Tenhamos amizade, Com todos, Que estão a nossa volta, Nós temos, Que ter bom senso, Escutar, O que estamos, É, O que estão nos falando, Tá certo? É, Procurar compreender, O ponto de vista do próximo, Tá certo? É, Buscar, A melhor maneira, De resolver, Alguma questão, Que porventura, Tenha surgido, Entre nós, E o nosso próximo, Não devemos, Manter, É, Nenhum tipo de, Inimizade, Com o nosso próximo, Tá certo? Devemos, É, Também, Respeitar, O ponto de vista, Do nosso próximo, Porque, Também, É possível, Que nós, Mesmos, Estejamos errados, É possível, Que o outro, Tenha razão, E você, Ainda, Também, Não está, Compreendendo, O ponto de vista dele, Tá certo? Mas, É, Independentemente, De quem, Tem razão, É, É uma atitude, Muito nobre, Muito digna, Muito de bom senso, Muito perfeita, Uma atitude, Que Deus, Espera de nós, É que nós, Respeitemos, O ponto de vista, Do outro, Tá certo? Isso é, Muito importante, Não há motivos, É, De forma alguma, Para nós, É, Ofendermos ao próximo, Pelo ponto de vista, Que ele tenha, Diferente do nosso, Tá certo? Veja o que está escrito aqui, Jesus está colocando, O fato, De se ofender ao próximo, Por exemplo, Dizendo louco, Ou qualquer outra coisa, Na verdade, Com uma condenação, Semelhante ao do homicídio, Que é um mandamento, Que não, Não se devemos, É, Que ninguém deve, É, É, Descumprir, Tá certo? Então, Veja que Jesus, Põe o, Essa questão, Esta, Este fato, De se, Encolerizar, Ofendendo ao próximo, Com uma penalidade, Semelhante, Ao do homicídio, Ou qualquer outro, Dos dez mandamentos, Tá certo? Com a condenação, Do fogo do inferno, Então, É, Nós temos que, É, Buscar compreender, Isto que Jesus, Está dizendo aqui, Buscar entender, Esta colocação de Jesus, Que eu acredito, Que Jesus, Está nos dizendo, Para termos, Respeito pelo próximo, Para termos, Amor ao próximo, Para usarmos, De bom senso, Tá certo? Jesus espera, Na verdade, Como ele já mesmo disse, É, 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 Que nós, Nos amemos, Que nós, Amemos ao próximo, Como a nós mesmos, Tá certo? Esta é a solução, E veja agora, A solução, Que vem na sequência, Dos versículos, Nós lemos, Mateus capítulo 5, Versículos 21 e 22, E Jesus, Já diz aqui, Na sequência, Qual que é a solução, Para isso, Nos versículos 23 e 24, Eu vou ler para você, Diz assim, Jesus dizendo, Portanto, Se trouxeres a tua oferta ao altar, E aí, Te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro com teu irmão, E depois, Vem e apresenta a tua oferta, Mateus capítulo 5, Versículos 23 a 24, Vou ler para você novamente, Qual que é a solução, Que Jesus, Está aqui, Nos propondo, Então, Jesus, Diz assim, Portanto, Se trouxeres, A tua oferta, Ao altar, E aí, Te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa, Contra ti, Deixa ali, Diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro com teu irmão, E depois, Vem e apresenta, A tua oferta, Mateus capítulo 5, Versículos 23 a 24, Vejamos aqui, Então, Vamos analisar, Para compreender, Qual é a solução, Que Jesus, Nos propõe, Para resolvermos, Alguma pendência, Algum atrito, Alguma coisa, Algum problema, Que nós tenhamos, Com o nosso próximo, Olha só, O que Jesus está te dizendo, Portanto, Se trouxeres, A tua oferta, Ao altar, Ou seja, Se você, Está se colocando, Diante de Deus, Não é verdade? Por exemplo, Na sua igreja, E aí, Te lembrares, De que teu irmão, Tem alguma coisa, Contra ti, Ou seja, Você, Naquele momento, Se lembrou, Que tem, Uma pendência, Entre seu próximo, E você, Ou que diz Jesus, Deixa, Ali, Diante do altar, A tua oferta, E vai reconciliar-te, Primeiro, Com teu irmão, Ou seja, Vai fazer, As pazes, Com teu irmão, E depois, Venha, Apresenta a tua oferta, Ou seja, Jesus, Está colocando aqui, Que, É mais importante, Para ele, Que você, Esteja, Em paz, Com o seu semelhante, Que você, Esteja, É, É, Com amor, Para o seu semelhante, Está certo? Então, É, É muito importante, Que você, Vá, Se reconciliar, Com o teu irmão, Isso, Para Jesus, Ele está dizendo, Que é, 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 Anterior, Ao fato, De você, É, Fazer a tua oferta, No altar da igreja, Olha só que coisa, Então, Jesus, Coloca aqui, O nosso amor, Ao próximo, É o mais importante, Para Deus, Você percebe? Antes de você, Se apresentar, Né, Jesus está dizendo, Primeiro, Vai, E reconcilia-te com teu irmão, Então, Para Jesus, E para Deus, É muito importante, Que você, Esteja, Em paz, Com o teu próximo, Que você, Ame o seu próximo, Que você, Possa, Estar, Reconciliado, Com, 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 Qualquer um, Que esteja, Com problema com você, Tá certo? Eu gostaria, De acrescentar, A tudo, Que já foi dito, Aqui hoje, É, Apenas que, É, Como, Foi explicado, Aqui, Sobre a existência, Do inferno, Na verdade, E, É, É, Há a possibilidade, De não, É, Termos cumprido, Algum dos, Déis mandamentos, Ou, É, Os próprios, Dois mandamentos maiores, Que Jesus disse, Como amar ao próximo, Amar a Deus, Sobre todas as coisas, E ao próximo, Como a nós mesmos, Não é verdade? É, Eu gostaria de te dizer, Que, É, 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 Sempre se lembre do seguinte, Que, É, É, Caso, Algum mandamento, Tenha sido, É, Transgredido, Que, Deus, E Jesus, Estão sempre prontos, A nos perdoar, Caso, Nós, Nos arrependamos, De verdade, No nosso coração, Tá certo? Jesus, Não quer, Jesus e Deus, Não querem que nenhum de nós, É, Sejam condenados, Sejamos condenados ao inferno, Tá certo? Para isto, Basta apenas, Uma coisa muito simples, Nos arrependermos, Tá certo? De coração, Tomando consciência, Do erro que tenhamos feito, Tá certo? Então, Te digo o seguinte, Lembre-se sempre, De estudar os dez mandamentos, Tá certo? É, E também, Os dois maiores mandamentos, Que Jesus disse, É, Eu tenho palestras, Tanto sobre os dez mandamentos, Como os dois maiores mandamentos de Jesus, Tenho as duas palestras, Sobre esse tema, Tá certo? E, Para nós, Que nós sejamos perdoados, Basta, Que nós, Nos arrependamos, De coração, Tá certo? Do mal que tenhamos cometido, Do erro que nós tenhamos feito, Do, 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 Do mandamento que nós tenhamos transgredido, E, Assim, Nos arrependendo, Em primeiro lugar, Pedindo perdão a Deus, Devemos também, É, É, Pedir perdão, A quem tenhamos prejudicado, Se for possível, Tá certo? E, E, Também, Se for possível, Devemos, É, É, Buscar, É, Vamos dizer assim, Recompensar, Ou, É, Buscar desfazer o mal, Que porventura tenhamos cometido, A alguém, Tá certo? Tudo isso, Para que possamos, Estar, É, Diante da presença de Deus, E de Jesus, Tá certo? Então, Lembrar-se sempre, De, É, Havendo feito, Alguma transgressão, É, É, Pedir o perdão a Deus, De coração, Deus está sempre pronto, A nos perdoar, E assim, Nos salvar, Tá certo? Jesus está, É, Veio ao mundo, Fez o seu sacrifício, Na cruz, Tá certo? Buscando, É, Buscando não, É, Cumprindo, É, É, O, O, O nosso perdão, Tá certo? Jesus, Com a sua crucificação, Levou consigo, Os nossos pecados, Tá certo? Então, É importante que você, Crendo em Jesus, Cumpra os mandamentos de Deus, Os mandamentos de Jesus, Para que tudo vá bem na sua vida, Tá certo? Para que tudo vá bem, Na sua casa, Na sua família, No seu lar, Na sua, No seu bairro onde você mora, Na sua cidade, No seu país, Que tudo vá bem no mundo, Tá certo? Estaremos assim, Cada um de nós, Fazendo a nossa parte, Lembre-se sempre, Lembre-se sempre, De estudar a Bíblia, De estudar, É, Especialmente, As coisas que Jesus falou, Que Jesus nos ensinou, Como você pode ver, É, As coisas de Jesus, Não são, É, Muito estudadas assim, Mais detalhadamente, É, É muito importante, Que você mesmo, Tome a iniciativa, De, De ler os evangelhos, Tá certo? De estudar a Jesus, Você mesmo, Sozinho, É, Ou se você tem família, Né, Estudar junto com a sua família, Com sua esposa, Com seu marido, Com seus filhos, Tá certo? Para que, É, Todos possam, Usufruir, É, É, Da salvação, De tudo isso, De bom, Que Jesus tem, Nos, A nos oferecer, Para que possamos, Viver com felicidade, Com, Com, E, 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 Com paz, Então, É muito importante, Que você, Tome a iniciativa, Por você mesmo, De estudar, É, Tudo que Jesus nos ensinou, Tá certo? É, Muitas vezes, Nós pagamos até caro, Por livros na livraria, Que são muito bons, Eu mesmo, Procuro ler o máximo que eu posso, Mas, É, O que eu sempre tenho verificado, Eu sempre verifiquei, E tenho, E continuo verificando, É, O que eu encontro na palavra de Jesus, Supera, A tudo, O que eu encontraria, Na livraria, Tá certo? Então, É, Seria um desperdício muito grande, É, Nós, Estarmos aqui no mundo, E não, É, Procurarmos estudar a palavra de Jesus, Que tem solução, Para todos os nossos problemas, Tá certo? Soluções muito simples, Não soluções complicadas, Inatingíveis, Soluções que são falsas, Não, São soluções verdadeiras, Para todos os problemas que nós, Enfrentamos o nosso dia a dia, E para que nós também, Galguemos, Paulatinamente, É, É, Rumo ao céu, Rumo a, A esferas de pensamento, Superiores, Tá certo? É, Em direção a Deus, Tá certo? É, A nossa evolução, Por isso é muito importante, Nós estudarmos Jesus, Lembre-se sempre, De estudar Jesus, Espero que você tenha gostado, Da palestra de hoje, Muito obrigado, Por sua atenção, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Muito obrigado, Obrigado, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, A produção e a divulgação destes meus vídeos, Apresenta um custo monetário, A doação, Que esteja ao seu alcance, Será muito importante, Para que um número maior de pessoas, Possa conhecer, Os ensinamentos de Jesus, E da Bíblia, Através destes meus vídeos, Você pode ser um mantenedor, Da produção e divulgação, Destes meus vídeos, Bem como de outras atividades, Que eu realizo, Como palestras grátis, Em diversas instituições, Assim, Você pode ser um mantenedor, De todas estas atividades, Depositando, A quantia que estiver, Ao seu alcance, Na conta, Que você vê na tela, Se você puder, Depositar, Apenas um real, Será muito importante, Para que estes trabalhos, Possam continuar, Assim, Deposite qualquer valor, Na conta, A seguir, Em meu nome, Nilson Antônio Brina, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta corrente 2514-3, Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta corrente 2514-3, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Eu profiro palestras grátis, E você pode, Me solicitar, Para proferir, Uma palestra ao vivo, Em sua empresa, Clube, Associação, Sindicato, Uma palestra grátis, Em sua escola, Faculdade, Universidade, Hotel, Hospital, Emissora de rádio, Emissora de televisão, Etc. Eu apresento palestras grátis, Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, Chuva ácida e os seus efeitos, Efeito estufa, Aquecimento da terra e mudanças climáticas, Como parar de fumar, Palestra grátis, Doenças sexualmente transmissíveis, Saúde e qualidade de vida, Etc. Você também pode escolher, Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, Ou, se desejar, Sugerir um novo tema, E eu verificarei a possibilidade, De criar uma palestra, Sobre o assunto que você necessita, Caso deseje uma palestra grátis, Por favor, Envie um e-mail para Nilson.a.brenna.gmail.com, Informando, Primeiro, O nome da instituição, Segundo, O endereço onde a palestra será proferida, Terceiro, A quantidade de espectadores que assistirão a palestra, E quarto, O tema desejado, Será um prazer muito grande, Poder proferir a palestra que você necessita, Para o grupo de pessoas que você deseja, Aguardo o seu e-mail, Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Sou autor de livros, E alguns de meus livros, Estão grátis, Em formato PDF, No meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, Você não precisa preencher cadastro, Nem perder tempo de forma alguma, Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br, E clicar na imagem do livro escolhido, Para fazer o download da obra, Em formato PDF, E ler o livro completo, Em seu smartphone, Tablet, Computador, Etc. Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br, Meus livros, Em formato eletrônico e-book, Para você ler no seu smartphone, Tablet, Computador, Etc. Também estão à venda, Nas melhores livrarias, Como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Cobo, Amazon e outras, Por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo, O site da livraria, E procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, E você encontrará, Meus e-books, Por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Sou autor do livro, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas, Para a sua cura, Onde apresento, 72 sugestões, De pesquisas científicas, A serem desenvolvidas, Em laboratório, Para se encontrar, A cura do câncer, É um livro, Destinado a médicos, Biólogos, Químicos, Etc. Enfim, A todo cientista, Que esteja trabalhando, Para encontrar, A cura do câncer, E que tenha, Um laboratório, A sua mão, Para desenvolver, As pesquisas, Sugeridas na obra, Na última sugestão, Do livro, Eu apresento, Uma possibilidade, Muito promissora, De cura, Com o uso do limão, Ou com o ato, De perdoar, Onde eu teria, Um possível resultado, Positivo, Mas, Que não apresenta ainda, Nenhuma comprovação, Científica, E precisa, De estudo e pesquisa, Para verificação, Este livro, Já está, Na quinta edição, Revista e Ampliada, Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, Como parar de fumar, Dois métodos, Para abandonar o cigarro, Onde apresento, Dois métodos, Sistematizados, Sistematizados, Para o abandono, Do cigarro, Nesta obra, Também falo, Da ajuda, Que a brócolis, Pode oferecer, Recuperando, O pulmão, Do fumante, Apresentando, Estudos científicos, Que comprovam, Que a brócolis, Pode reverter, O forte estresse, Oxidativo, Dos pulmões, Lesados, Atuando, De maneira, Surpreendente, Na reversão, Da oxidação pulmonar, Onde os corticoides, Não obtém, Uma boa resposta, Ou seja, A brócolis, Parece revelar-se, Como uma possível solução, Para a DPOC, Doença pulmonar, Obstrutiva crônica, Mais conhecida, Como enfisema, Que é a doença do fumante, Para a qual, A medicina atual, Ainda não dispõe de cura, E os tratamentos existentes, São bastante insuficientes, Até mesmo, Para aliviar os sintomas, Este livro já está, Na quinta edição, Revista e Ampliada, Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A chuva ácida, E os seus efeitos, Sobre as florestas, Através desta obra, Você conhecerá, Os fundamentos, Da química, De ácidos e bases, Entenderá, Como a chuva ácida, Se forma, E conhecerá, Seus malefícios, A floresta, Este livro, Também fala, Dos males da chuva ácida, A saúde humana, A obra, Trata ainda, Do grave problema, Do efeito estufa, Aquecimento da terra, E mudanças climáticas, Este livro, Está em sua segunda edição, Revista e Ampliada, Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A Santíssima Trindade, E a Astrologia, Este livro, Traz explicações, Sobre a Santíssima Trindade, Buscando a compreensão, Do significado do pai, Do filho, E do Espírito Santo, A obra fala, De uma possível relação, Da astrologia, Com a Santíssima Trindade, É apresentada, A relação, De cada um, Dos doze signos, Astrológicos, Com o seu respectivo aspecto, Da Santíssima Trindade, O livro, Oferece, Valiosos conhecimentos, Necessários, A formação do caráter, Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Estou presente, Nas redes sociais, Como Facebook, Youtube, E outras, Onde apresento, Palestras completas, Em vídeos, Fazendo reflexões, Sobre os ensinamentos, De Jesus, E passagens, Da Bíblia, Palestras, Sobre saúde, E qualidade, De vida, Educação, E meio ambiente, Palestras, Sobre sistema, Operacional Linux, E muitos, Outros temas, Inscreva-se, Nas minhas redes sociais, Muito obrigado, Coloque, grátis, Um lindo papel de parede, Em seu celular, Visitando minha página, www.nilsonantoniobrena.com.br, www.nilsonantoniobrena.com.br, Barra celular.html, Sem precisar preencher cadastro, Sem perder tempo, Apenas tocando, No papel de parede desejado, Salvando a imagem, No seu celular, E a definindo, Como papel de parede, Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br, Barra celular.html, E coloque, grátis, Em seu celular, Um lindo papel de parede, Preparado por mim, Nilson Antônio Brenna, Lindos e grátis, www.nilsonantoniobrena.com.br, Barra celular.html, E aí, Jesus te ama muito mais do que podes compreender, Jesus te ama muito mais do que podes compreender, Jesus te ama muito mais do que podes compreender, Jesus te ama muito mais do que podes compreender, Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí 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 E aí